Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Henrique, sou diretor comercial da Sancruza Netmóveis e a partir de hoje vamos gravar uma série de vídeos com dicas interessantes para quem quer comprar a casa própria. Hoje nós vamos dar três dicas básicas, mas que não são menos importantes que as demais, que é quanto você tem que destinar para a documentação e transferência desse móvel. Outra questão que nós vamos trabalhar é quanto você pode comprometer o valor do seu orçamento com a prestação da casa própria e a forma que você pode pagar este imóvel. Falando da documentação, hoje a gente aconselha a separar aproximadamente 5% do valor do imóvel para custos de transferência, como registro, ITBI, escritura e etc. Outros custos mais. Então se você vai comprar um imóvel de R$ 100 mil, você tem que separar aproximadamente R$ 5 mil para esses custos de documentação. Outra situação interessante é com relação à forma de pagamento deste imóvel. Você pode comprar este imóvel com recurso próprio ou através de financiamentos em bancos particulares ou bancos públicos. Normalmente se pede de 80% a 70% do valor do imóvel com financiamento para o restante de recurso próprio. Uma outra situação interessante é o quanto você tem que comprometer com a sua renda. Sugerimos que você comprometa no máximo 30% da sua renda líquida com a parcela do financiamento que você vai adquirir. Não apertando assim o orçamento e você conseguindo fazer os pagamentos ao longo dos anos sem muita dificuldade de adequação. Este é o primeiro de vários vídeos que nós vamos fazer de agora na frente com várias dicas interessantes para quem quer adquirir a casa própria. Qualquer dúvida ou sugestão pode nos procurar através da fanpage da Santa Cruz no Facebook que nós vamos responder a todas as solicitações. Muito obrigado!